Então nós resolvemos acatar as suas sugestões. E etc, etc. Você sabe acabar uma carta comercial, não sabe? É claro que eu sei, Itadão. Aliás, você deve estar impressionado com as minhas qualidades profissionais. Vai, vai. Termina logo essa carta porque tem uma certa urgência nisso. Você não vai querer nem o seu suquinho, Itadão? Sabe que eu acho ótimo vocês usarem adoçante aqui? Assim todas as funcionárias ficam na mais perfeita forma. Itadão, você não me acha nem um pouquinho atraente? Isabel. O que é que você tem nessa sua cabeça? O teu negócio é com o Beto, não é comigo. É, eu sei. Mas é que me ocorreu uma certa ideia. Se a dona Penélope pensar que eu tenho alguma coisa com você, ela vai dar um jeito de arrumar logo o casamento do filho dela comigo pra eu te deixar livre, não vai? Você deve estar maluca, não é? Será, Itadão? Você sabe que na verdade, eu me acho apenas coerente. Eu nunca quis outra coisa que não fosse o Beto. Então larga do meu pé e não bota mais a Penélope nessa história, tá bom? De tanto levar frechada do teu olhar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o quê Tá boa de tiro ao álvaro Não tem mais onde for Você sabe onde é a casa da dona Aldonza? Sim, olha, a dona Aldonza mora ali, mas ela não tá em casa não. Com esse tempo assim ruim, ela foi estender roupa lá na casa da dona Carola. Tá, muito obrigada. Nada, nada. Obrigada, mena, força. Pronto. Prende ó? Consigo. Mãe, me conta direitinho essa história. Quer dizer que a dona Penélope não é conto do meu namoro com o Beto? Não, não é que essa é a conta. Está preocupada como eu estou? Ah, mena. Nuestro mundo é completamente diferente do mundo do Beto. Eu sei. Mas eu tô te entendendo também, mãe. Mãe. Não foi você que me falou que quando a gente gosta isso não me tem importância, mãe? Sim, isso é verdade. Mas, mena, como vais fazer para conviver com gente rica e educada que o Beto conhece? Hortância, se tu vizes o apartamento onde vive da senhora Penélope, é divino, uma maravilha. Isso que me deixa grilada, não é, mãe? Por isso que eu tava tão divididinha do jeito que eu me tava. Tá vendo? Agora já me tinha decidido. Eu não queria mais ver aquela cara suja do Apolo, daquele cafajestre, porque eu quero que ele me dane. Agora já me tô dividida de novo com essa história. Ela tá vendo, mãe, o que que você me arrumou? Ei, moça. Sim. Tudo bem? Tudo. Você conhece a dona Aldonza? É minha mãe. Ela tá ali. Como vai, dona Aldonza? Tudo bem? Lembra de mim? Eu sou a secretária lá da presidência da Tesselaja Vidala. Ah, a Brichita. Que queres? Eu, bem, eu gostaria de falar com o Guel. Com Jorge Miguel? É um assunto muito urgente. A senhora não sabe como é que eu faço para falar com ele? Bom dia. Ué, será que é uma gozação do Arevaldo? Você sabia que eu viria, não sabia? Ai, meu Deus. Desde que você me viu ali na sala, você tava louco pra me conhecer melhor, não é, Galutão? Por favor. Por favor, minha mulher tá em casa. Eu quero que a sua mulher se dane.